Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês das Vespas, de Aristófanes. Bom, pra começar, eu li essa peça por mídia digital, eu não tenho livro físico aqui, então eu vou deixar aí na descrição pra se alguém quiser comprar também, custou 5 reais na Amazon, alguma coisa assim, o livro é curto, eu li pelo celular mesmo, é tranquilo de ler. Então a edição é bem feita, tem todas as notas explicativas que você precisar, etc, então é bem tranquilo. Bom, pra começar, a peça foi escrita ali por volta de 400 a.C., é uma comédia, porque o autor mesmo é o Aristófanes, que pra quem não conhece é um autor famosíssimo da Grécia Antiga, que era autor de comédias, e o enredo da peça, como já é de costume do autor, gira em torno de uns assuntos muito interessantes, inclusive ele faz isso de maneira bem engraçada, é muito interessante. Por exemplo, todo o desenrolar dessa história vai girar em torno do seguinte, tem o pai, que é o Filocleon, e tem o filho, que é o Bidelecleon. O pai era viciado em ir lá julgar os outros nos tribunais de Atenas, ele era viciado em condenar os outros nos tribunais de Atenas. E o filho, ele era contra isso, ele achava que isso era horrível pro pai, e que ele não devia continuar, e que o pai não devia continuar fazendo isso. E aí o filho prende o pai em casa, não deixa mais ele ir lá julgar nos tribunais, e a história vai se desenrolar a partir daí. E só pra falar algumas coisas interessantes, antes de começar a contar e comentar sobre a peça, dentro da própria história, você consegue enxergar como que aconteciam os julgamentos em Atenas naquela época. Porque não era igual hoje, que você tem um acusador, um réu, um juiz, um júri, aí tudo isso fundamentado num corpo de leis escritas e etc. Tinha só um acusador, um acusado e um corpo de júri que eram os próprios juízes. Ou seja, o próprio júri, as próprias pessoas ali votavam se iam condenar ou se iam absolver o cara. Era uma espécie de democracia deles ali. Então, de certa forma, os julgamentos ocorriam com base em muita persuasão e retórica. Porque o próprio público decidia pelo voto, então você tinha que convencer o público. E daí também tinha umas regras que esse júri tinha que ter mais de 30 anos, se eu não me engano, eles recebiam uma grana do Estado, que é algo que depois ajudou pra corromper tudo isso, porque daí eles viravam meio que um marionete de político, que é uma das coisas que vai ser discutida na peça aqui, que vai ser muito interessante. Outra coisa interessante de falar, antes de começar a comentar sobre a peça mesmo, é sobre o nome dos dois personagens principais. O pai, que era o Filocleon, e o filho, que era o Bidele Cleon. E assim, eu não sei se tá certo pronunciar desse jeito, porque na tradução que eu li tava escrito Cleon, e na internet eu achei por Cleon. Então, bom, eu vou pronunciar Cleon, que é a tradução que eu li. Mas o que que acontece? Cleon era um político de verdade na Grécia naquele tempo, um político poderosíssimo, ele até teve papel na Guerra do Peloponeso. E ele tinha grande influência nas assembleias e nos tribunais de Atenas. E como o pai era viciado em julgar nos tribunais, logo o nome dele, Filocleon, significa amigo de Cleon. Enquanto o nome do filho dele, que queria afastar o pai desse vício, desse vício insano que ele tinha, se chama Bidele Cleon, que significa inimigo de Cleon. Ou seja, você já consegue ver no próprio nome dos personagens, esse jogo que o Aristófanes faz, que vai ser muito legal no desenrolar da peça. Bom, mas agora vamos começar mesmo, vou contar um pouco sobre a peça e ir discutindo sobre ela. A peça já vai começar bem engraçada, porque ela já vai começar nesse contexto que eu tinha falado, do filho prendendo o pai em casa, pra ele não poder ir lá julgar nos tribunais. E quem começa a peça vai ser o Sózes e o Chantias, que são os dois escravos da família. E eles vão estar ajudando o filho nisso de prender o pai na casa. E já vai ter uma cena super engraçada, porque tipo, o pai lá, o Filocleon, ele vai, por exemplo, ele vai tentar fugir da casa agarrado por baixo num jumento, pra que as pessoas não vissem ele. Mas daí vão ver, óbvio, né? E aí vai ter os diálogos. É super legal, não deixe de ler a peça, pelo amor de Deus. O vídeo não substitui a leitura. Bom, vão acontecer umas coisas lá, mas daí vai ter uma das partes principais, que é o seguinte. Vai chegar o coro de velhos, que eram os companheiros juízes, os companheiros do júri do pai, que era o Filocleon, né? Todos eles iam juntos julgar as pessoas lá. Todos eles tinham esse vício, por assim dizer. Eles vão chegar na frente da casa da família ali, e eles vão começar a perguntar pelo Filocleon. Tipo, ah, pô, cadê ele? Por que ele não saiu ainda? Como é ele que é o viciadão? Por que ele não tá aqui? E eles vão começar a chamar por ele. E agora uma observação. Todos esses caras, eles entram vestidos de vespas. E a peça chama as vespas, que é em referência a isso. O próprio Aristófanes vai explicar depois, no decorrer da peça, por que que ele chama, por que que ele associa esses caras com vespas. Mas são basicamente coisas comuns, tipo, ah, nenhum bicho é tão terrível quando o irritam, ou eles formam enxames e vêm e dominam tudo, eles não são amáveis, ou uns negócios assim. Até os próprios ferrões têm referência, e ele tá associando tudo isso com o júri, né? Com os juízes e etc. Fazem enxames, são terríveis quando irritam, essas coisas assim. Bom, mas o couro vai descobrir que o filho tava prendendo o pai ali, e eles vão começar a ter umas conversas, como se fosse uma mini discussão, o couro com o filho e com os dois escravos. E aí vai ter uma fala do Bidele Cleon, que é o filho, que eu queria pontuar mais, que é muito interessante, acerca da desvalorização da palavra tirania. Porque dentro do contexto que eles estavam falando, ele vai dizer que as pessoas começaram a desvalorizar a palavra tirania por usar ela muitas vezes. Simplesmente associando a palavra com algo ruim. Então ele vai dizer, ah, sei lá, você tá lá no padeiro, você fala alguma coisa, o cara fala, nossa, mas isso é uma tirania. Ele falou, pô, a gente acabou com a palavra tirania dessa forma. Porque ela não significa mais tirania, mas sim algo ruim. A gente desvalorizou a palavra. E eu achei interessante pontuar isso, porque tem uma semelhança gigantesca com o que acontece hoje, né? Você pega a palavra fascista e comunista, o que acabou, desassociou completamente do que são os referentes reais das palavras. De tanto que as pessoas usam pra simbolizar coisas que elas simplesmente acham ruim ou simplesmente não concordam. E é interessante você ver que esse mesmo princípio já tava ali, por exemplo, no Aristófanes, cara. Porque a gente fala dessas coisas, as pessoas ficam imaginando que são coisas muito atuais, né? Mas não, pô, é um negócio que já tem ali mais de dois mil anos atrás. Mas continuando, o que vai acontecer na peça ali depois é que nessa discussão entre couro, entre filho, entre os escravos, etc., o pai vai aparecer, ele vai começar a discutir também, e vai ter uma discussão entre o filho e o pai. Na qual eles vão debater justamente se é bom ser um juiz ou não. Se faz sentido ser virtuoso ou se é algo do tipo. Porque o pai queria defender que essa era a melhor profissão do mundo, por assim dizer, que era a melhor coisa, que ele tinha as virtudes dele em fazer isso. Enquanto o filho queria defender que era um vício completo e que não fazia o menor sentido. E aí vão ter uns pontos interessantes no debate. Por exemplo, o pai, o Filocleão, ele vai começar abrindo o diálogo e ele vai começar defendendo que ser juiz é uma beleza. Só que o que é interessante? Os argumentos dele não são nenhum sobre a virtude da profissão, não são nenhum sobre os benefícios da profissão, o bem da profissão, por assim dizer, mas são antes sobre o poder que aquela profissão lhe dá. Tanto que parte do vício dele era justamente condenar os outros. Não era nem ir para o tribunal e decidir se absolver ou não, era diretamente condenar. E isso dava um poder para ele que ele se sentiu maioral. Então ele vai começar a contar sobre várias situações ali em que ele ficou com um poder gigante. Então tipo, a pessoa ajoelhava na frente dele pedindo pelo amor de Deus, não sei o que, ele se sentia o maioral. Ou seja, fica subentendido que o papel que ele se vangloriava com tamanha referência era um tanto artificial em vários aspectos. Visto que toda a defesa que ele conseguiu fazer dessa profissão foram na verdade vangloriações de poderes momentâneos sobre os outros. Sem qualquer mérito próprio em outro sentido. Aí, obviamente, que vai ficar mais fácil para o filho ganhar o debate. E ele nem vai precisar fazer muito esforço. Inclusive, ele ganha com um argumento que é até bem simples. Ele vai basicamente dizer que os juízes, o júri, etc, eles não passavam de escravos, de políticos e demagogos. Vai dizer que o salário deles era absurdamente baixo comparado com os dos políticos e que eles não passavam de marionetes dos mesmos por se deixarem seduzir pelas palavras. Que é algo que se você for ver lá na história, aconteceu de verdade. Esse júri, esses juízes, etc, eles começaram realmente a se tornarem marionetes dos políticos para simplesmente fazerem a vontade deles. Aliás, o filho ainda vai argumentar que o salário baixo que eles recebiam não era algo ocidental, mas era antes uma necessidade do processo. Eu vou até ler a passagem aqui. E só um adendo para lembrar que essa fala é o filho, Bidélio Cleon, se dirigindo ao seu pai que era o Filo Cleon. Eles querem que você seja pobre e vou lhe dizer a razão disto. É porque você conhece a mão que te alimenta e é o menor sinal você se lança sobre o inimigo que ela escolhe para ser atacado por você. Ou seja, toda a argumentação do filho vai girar em torno de que o pai era, na verdade, uma marionete e que ele nem ganhava bem para fazer isso. E que o fato dele querer impedir o pai de ir lá para continuar fazendo isso é porque ele queria impedir o pai de continuar nesse trabalho vergonhoso, de continuar à mercê das risadas que ele diz, né? À mercê das risadas desses políticos demagogos que simplesmente usavam dele. E bom, passado tudo isso, vai ter um dos pontos mais altos da peça que vai ser uma parábase. Que, para quem não sabe, é basicamente quando o autor da peça coloca os próprios pensamentos, as próprias falas dirigidas para os espectadores. Então, ele usa o coro, o corifeu ali, para se dirigir diretamente aos espectadores pela fala dele. E por que é interessante? Porque vão ter algumas coisas mais diretas sobre o próprio Aristófanes. Por exemplo, ali a gente vai ficar sabendo que no começo da carreira o Aristófanes não usava o próprio nome nas peças dele. Porque ele ainda não tinha idade para... Ele não tinha idade permitida para poder publicar as peças e participar das competições. Então, ele usava pseudônimos. Ele também vai falar sobre a chateação dele de que a peça do ano anterior, na competição do ano anterior, ela não ficou em primeiro lugar, ela só ganhou o segundo lugar. E que ele estava muito chateado com o público por causa disso, porque ele tinha inovado muito nessa peça e ele tinha feito um trabalho espetacular e ele não entendeu como que ela podia ficar em segundo lugar. E essa peça era justamente as nuvens. Isso que é muito legal, que tem resenha até aqui no canal, vai estar no cardzinho aí em cima. E só rapidinho, convenhamos, né? Eu não sei que peça que ficou em primeiro lugar naquele ano, mas as nuvens realmente deveriam ter ganhado primeiro, porque, nossa, que peça sensacional. Mas, bom, outras coisas que ele vai falar também é sobre a espécie de degeneração que estava ocorrendo em Atenas naquela época, né? Que é algo que é comumente trabalhado entre as várias peças dele, que o próprio povo estava se degenerando, estava se deixando cair nos tipos de espiritualidade, individualidade, que ele não concordava. Aliás, isso é algo que o próprio Otto Maria Carpô pontua naquela história da literatura ocidental. Ele vai falar que o Aristófanes era um conservador da época dele. Era um amante da ordem tradicional que não gostava nada dessa onda sofista, próprio espiritualista com Sócrates que eu falei, individualista com Eurípides. Ele não gostava dessa onda nova que estava ocorrendo. Tanto que, na peça As Husky, também tem resenha aqui no canal que vai estar no cardizinho aí em cima, ele mesmo busca, ele vai colocar com o ponto principal da peça, a busca do Esquilo lá do inferno para poder trazer ele de volta à vida para restaurar os valores de Atenas. Porque ele via no Esquilo essa tradição e etc que havia se perdido. Esquilo, para quem não sabe, era um dramaturgo escritor de tragédia grega que era muito famoso, aliás, ele escreveu A Oresteia e etc. Fenomenal também. E o Aristófanes também vai dar uma criticada nos políticos da época que é algo que ele faz também em toda peça praticamente. Bom, mas acabando essa parábase vai voltar a peça mesmo, o enredo principal e eu não vou conseguir comentar tudo aqui, eu não vou comentar todos os pormenores não. Então, pelo amor de Deus, leia a peça. Eu só vou comentar algumas coisas que vão ser interessantes para fazer algumas reflexões, por assim dizer. Mas basicamente o filho vai convencer o pai depois do debate, ele vai convencer inclusive o coro das vespas ali de que realmente não valia a pena ser esse juiz, júri, etc. E vai ser até meio que bonitinho, o filho para alegrar o pai vai meio que fazer um julgamento falso ali, um julgamento de mentirinha na casa dele, onde o cachorro deles vai ser o réu, vai ser bem interessante essa parte. E aí depois também o filho vai tentar ensinar boas maneiras para o pai, para tentar civilizar ele melhor, por assim dizer, né? É meio como se fosse um filho da cidade tentando ensinar o pai do interior a se comportar numa festa chique, por assim dizer. Só que vai dar errado, o pai vai ficar bêbado, vai começar a falar um monte de besteira, vai fazer um monte de besteira, o final da peça é interessantíssimo, inclusive vai ter uma dança no final com alguns poetas trágicos lá que o Aristófanes acho que não gostava muito, porque os caras vão aparecer dançando mal pra caramba com esse velho, é super interessante. Mas a peça mesmo vai acabar por aí. E aí, quais são os pontos interessantes de refletir sobre a peça? Fica subentendido que esses caras, os juízes, o júri, as vespas e etc, eles eram pessoas muito superficiais, pessoas muito rasas e sem qualquer amabilidade. Eles eram velhos que não tinham carisma nenhum da população. Tanto que nessa parte final, quando o filho vai ensinar boas maneiras pro pai, ele vai falar pro pai, ah não, pô, se você se meter em alguma encrenca, conta uma história aí agradável, que tem a ver e etc, e tenta contornar a situação. E o pai vai até tentar na hora que ele se mete em uma encrenca lá com uma padeira, que ele derruba os pães da padeira e a padeira vai falar, vai cobrar ele lá, né? E aí ele vai meio que tentar contar uma história, mas a história dele não vai ter nada a ver. É totalmente sem carisma. Assim, zero. E é interessante ver isso, porque vai ter até uma fala na peça, que vai ser de tipo, ah, se você forçar um pouquinho, você consegue mudar os hábitos das pessoas, mas meio que não muda o hábito do pai. O pai continua a mesma coisa. Como se já fosse assim mesmo. E tem que pensar também que ele literalmente fala que era um bando de velhos e etc. Então é muito difícil mudar os hábitos dos caras de uma hora pra outra. Se eu não me engano, ele tenta mudar essas boas maneiras do pai no mesmo dia. E tipo, não dá certo. Outra reflexão que eu estava fazendo acerca da peça é que assim, apesar de apresentar uma crítica muito direta ao sistema e aos tribunais, aos políticos e etc. da época, parece que não é o núcleo principal da peça. Isso é algo que eu só comecei a pensar depois que eu li lá a história da literatura ocidental do Carpó porque ele mesmo vai falar que apesar da política ser o tema das peças do Aristófanes, ela quase nunca é o núcleo essencial da arte dele. E eu não sei exatamente se ocorre isso nessa peça, mas parece que ele tenta focar muito nesse fato do filho tentar buscar o pai dessa vida viciosa e tentar trazer ele pra uma boa vida. Tanto que isso é diretamente pontuado pelo Corifeu numa das falas na peça que eu vou ler aqui. Haja o que houver, todos os homens sábios farão, como eu, elogio aos termos cuidados do filho de Filocleon. Nunca vi um jovem tão suave e nenhum com jeito tão amável e que me proporcionasse tanta alegria. Em todas as razões que opôs a seu pai, ele não levou sempre vantagem? Ele queria somente trazê-lo de volta a uma existência mais digna desse nome. Ou seja, apesar de possuir uma crítica política ao sistema, ao jeito que as coisas ocorriam ali, bem direta, parece que ainda assim essa crítica ela fica meio que meio que encapada no enredo original da história, no enredo principal, que é justamente o filho tentando trazer o pai dessa vida viciosa e tentando trazer ele pra uma vida mais digna. Porque é bem pontuado que na verdade esse poder que o pai se vangloriava tanto de ter era um tanto artificial e um tanto sem sentido nenhum, sem mérito e sem virtude alguma. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa ficou confusa ou algo do tipo, coloca aí nos comentários que a gente conversa um pouco sobre a peça, vai ser bem interessante. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de resenhas de literatura, de filosofia e outros livros desse tipo. E é isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui e até a próxima aí. Valeu!